Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Vamos pra mais um dia aí de preparar, se preparar, de analisar, pra vir forte, pra vir preparado pra essa quarta-feira de Champions. Quarta-feira muito importante, vai ter bastante jogo legal. Vou trazer alguns jogos aqui, vocês vão ver, de estaduais, jogos mais clássicos, jogos que podem ser interessantes, jogos que podem ter um pouquinho de liquidez, que talvez dê pra trabalhar. Então, vai ser bem interessante, um dia bem cheio, bem legal. Vem junto comigo, que a gente vai aprender muito junto, se preparar muito pra, se Deus quiser, extrair um bom lucro do mercado nessa quarta-feira. Vamos! E aí, traders! Vamos começar aqui pelo Lei Zebra, né, carro-chefe do canal, cara, método que tá indo muito bem, que eu ensino aqui no meu canal. Se você ainda não viu, só entrar aqui no canal, que já é pra você tá inscrito. Quero agradecer aí aos 1.800 inscritos que a gente bateu, cara. Muito obrigado a todos vocês que acreditam no meu trabalho, eu vou continuar aqui todo dia, trazendo conteúdo de qualidade, tentando te ajudar a se tornar lucrativo. Se você ainda não faz parte dessa família, já se inscreve. E se você já faz parte, cara, deixa seu like, fortalece muito meu trabalho diariamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar. Lei Zebra, 2 horas da tarde. Vamos ter um joguinho aqui isolado, um joguinho que vai ter um porém pra ver se vai dar pra trabalhar esse jogo. Qual é? Odde. Precisamos ter odde. Já tá aqui entre 16 e 21. Não deixa a gente muito favorável a trabalhar, mas cara, esse time do Slim é um time bem fraco, um time que tem bastante dificuldade, bem ruim. Um time que toma bastante gol e faz aqui mediantemente pouco, muito pra pouco. Dentro de casa dá uma melhorada na quantidade feita, mas ainda assim toma muito gol. É um time muito over, é um time que tá ali na parte de baixo, um time que tá ali praticamente já tá certo na zona de rebaixamento, na rodada de rebaixamento. Então é um time que tem bastante dificuldade. E vai enfrentar o Slavia, que é um time aqui que precisa muito buscar essa vitória, precisa muito ter esse jogo atrasado aqui, tentar encostar no Esparta Praga. O Slavia aqui nessa última rodada acabou empatando, então já saiu prejudicado. Se ganha aqui, vai pra 51 pontos e fica 2 pontos do Esparta Praga. A gente sabe que tem a próxima rodada, mas você terminar em primeiro aqui já te dá uma vantagem pra próxima rodada muito grande. Então é muito importante você terminar bem aqui, terminar entre as primeiras colocações. Então é um jogo importante pro Slavia. Pena que a odd já vem muito esmagada. Então aqui o maior porém aqui vai ser. A gente vai conseguir ter odd de trabalho? Vai abrir pelo menos no 16? Se sim, legal, vamos ver o jogo. Se não, cara, fica complicado. Quando a gente olha o Slavia Praga, um dos melhores visitantes, se ganha esse jogo ou até empata, já se torna o melhor visitante. Então, pra mim aqui, colocando quantidade de jogos e resultado, é o melhor visitante do campeonato. Cara, muito forte fora de casa. Um time muito bom, só tomou 7 gols, fez 17. Tem tudo pra se tornar o melhor visitante. E do outro lado, o Slim, o pior mandante do campeonato. Apesar que tem dois jogos a menos, né? No final, o par do Bis vai ser o pior, provavelmente, porque se ele não perde as duas, o time do Slim deve passar. Tem oito partidas dentro de casa, mas ainda assim, um time muito fraco, cara. Só duas vitórias, três empates. Faz até bastante gols. Se a gente for ver, a média de gol feito dele não é ruim, mas toma gol demais. A zaga é muito, muito fraca. Então, pra mim, um jogo totalmente pro Slavia Praga. Um jogo onde eu acho que pode ser bom pra explorar gols, principalmente porque o time do Slim toma muito gol e faz também. Então, acho que é um jogo pra over e acho que é um jogo pra Layslim, se o mercado permitir. Agora vamos falar de Champions, né? O que eu acho que a maioria tá esperando, o principal do dia. PSG Paris Saint-Germain contra Real Sociedad. Tô até com a camisa aqui do PSG hoje. Cara, um jogo interessante, mas um jogo difícil. O PSG não vive dos seus melhores momentos. O PSG que poupou no final de semana, se eu não me engano, o jogo dele foi sábado, foi domingo, não lembro. Poupou no final de semana, Mbappé não jogou, algumas peças não jogou. Veio bem focado pro jogo aqui contra o Sociedad. Principalmente por esse jogo ser em casa, cara. Então, eu vejo que o time do Sociedad sabe que o PSG é favorito no confronto, sabe que o PSG é mais forte. Mas também sabe que o PSG não vive um bom momento. Na minha leitura de jogo, de estratégia, eu acredito que o Sociedad vai vir pra não perder esse jogo. Vai vir pra empatar ou pra perder por um resultado magro, pequeno. Enquanto o Paris Saint-Germain vai vir com muita ofensividade. Mas o PSG não pode vacilar com esse time do Sociedad. Cara, o time do Sociedad se defende muito bem. Então, eu acho que vai ser um jogo ali com o PSG com a bola. PSG totalmente com a bola. Marcando ali, tentando achar um breche, um espaço. E o Real Sociedad totalmente embutido ali na zaga, se defendendo a todo custo. E tentando sair nos contra-ataques. Então, dois pontos que você tem que tomar muito cuidado. Os contra-ataques do Sociedad e as bolas paradas do Sociedad. Cara, eu vejo muito o Sociedad marcando aqui de bola parada. Mais até do que de contra-ataque. Eles têm uma bola parada muito boa. Pra mim, o PSG, se você olha as estatísticas dele no francês, são boas. Mas eu acho que comparado a um time espanhol que tem essa característica bem mais forte. Eu acho que o time do PSG vai sair perdendo nesse quesito. Então, tem que tomar cuidado com a bola parada do Sociedad. Muito cuidado. Cara, pra mim aqui é um jogo muito forte pra Lei Zebra. Principalmente pelo Sociedad estar fora de casa. Pro PSG vir pra cima. Pelo PSG ter essa necessidade. O time do Sociedad, cara, é um time que tem muita, mas muita dificuldade de marcar gol. É um time bem under. Então, pra mim, eles vão vir aqui totalmente na retranca. Vão vir pra segurar resultado. Pra perder de um a zero. E pra mim, pra trabalhar no Lei, pode ser uma boa. Vou tentar achar os momentos bons do Paris. Quero, principalmente, um Paris que consiga pisar dentro da área. Um Paris que consiga criar chance de gol. E que se defenda bem, cara. Se a gente ficar tomando contra-ataque, aí não vai ficar numa relação boa. Beleza? Então, esses são os dois principais pontos. Pra mim, aqui, o time do PSG é muito favorável pra esse jogo. Pelo fator de eu não acreditar que o Sociedad vai se expor tanto. Vai realmente tentar levar o resultado pra casa. Tentar levar o segundo jogo, né? O jogo de volta com um resultado aí possível. Essa, eu acredito, vai ser a estratégia do Sociedad. Pode até me surpreender. Então, foram os dois jogos que eu separei. No Leiparelli, vamos ter três partidas. A primeira aqui, também da Champions League. Vamos logo analisar a Champions. Lázio e Bayern de Munique. Cara, dois times que não vivem seu melhor momento, seu ápice. Até porque se viver, se a ordem da Lázia tá bem mais alta. Mas a Lázia vem com seu primeiro jogo em casa. A Lázia sabe que não pode sair com resultado negativo aqui. Senão fica muito difícil conseguir passar de fase, cara. Se você vai levar pra Alemanha o resultado negativo, fica muito, muito complicado. Eu achei que as odds estão aqui dentro de um justo. O Xô, por que tu colocou isso no Leiparelho? Ele tá precificado como Leizebra na tua classificação. Cara, tá. Mas pra mim é um jogo difícil. O Bayern não vive um bom momento defensivo. O Bayern não vive um bom momento ofensivo. Tem bastante dificuldade de marcar gol. Na Alemanha. E vai pegar um time italiano com uma defesa um pouco mais sólida, um pouco mais forte. Cara, eu não vejo o Bayern no melhor momento deles. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil aqui. Bem complicado pra Matt Odds. E pra mim é um jogo parelho pela Lázio estar em casa. Não vejo a Lázio como uma zebra nesse jogo. Acho que vai dificultar muito pro Bayern. Acho que vai ser um jogo complicado. Mas não vou descartar um possível Leip. Eu posso fazer esse Leip, Lázio? Posso. Mas eu quero um Bayern muito dominante. Principalmente um Bayern que se defenda bem. Um Bayern que não fique tomando risco. Bola parada do Bayern ofensiva muito forte, muito boa. Posso comprar essas bolas paradas. Mas não quero me expor nas bolas paradas também contra o time da Lázio. Claro, o time da Lázio é um time perigoso. Tem boas peças. Sabe contra-atacar rápido. Se o Bayern vacilar na marcação, pode tomar gol de contra-ataque. Então, muito cuidado nesse jogo, cara. Talvez um dos jogos mais perigosos do dia seja esse Lázio e o Bayern. Realmente eu não estou confiando no Bayern. Não vejo eles num bom momento. Então, um time que está com muita dificuldade. Mas podem surpreender. Vamos ver. Lázio também não vive o melhor momento deles. É um time bem 8-80. Tem jogo muito bom, tem jogo muito ruim. Tem que ver como eles vão jogar. Agora, eles sabem que não pode sair perdendo esse jogo. Então, acho que a Lázio vai tentar jogar aquele jogo ali, se defender bem. Marcar 1x0. Tentar segurar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Jogo muito para observação. Muito para leitura. E muito cuidado. 7h30 da noite. Vamos trazer um jogo aqui do Paulista. Campeonato Paulista, cara. Vamos ter São Paulo e Santos. São Paulo em casa contra o time do Santos. Cara, o time do Santos que está montando um bom time para a Série B, cara. Montou um bom time para o Paulista. Eu gostei do time do Santos. Não acho o time ruim. Mas, para mim, o time do São Paulo, cara, é um time muito mais completo. Muito mais forte. Gostei muito do jogo do São Paulo contra o Palmeiras. Foi um dos poucos jogos que eu vi do São Paulo essa rodada. Não estou acompanhando tanto o campeonato. Mas, pela minha análise pré-live, pelas estatísticas que eu trouxe, gosto do jogo do São Paulo. Acho que o time do São Paulo está mais preparado. Acho que tem uma odd aqui que dá para trabalhar. Uma odd aqui quase de lei zebra para aparelho. E é um jogo interessante. Se esse jogo tiver uma liquidez que me satisfaça, eu posso trabalhar esse jogo à noite. Vou tentar buscar o Leis Santos nos bons momentos do São Paulo. É um jogo onde eu vou usar muito, muito da minha leitura de jogo. As estatísticas não contam tanto. Porque o mês de campeonato, cara, os times ainda estão em pré-temporada. Os times ainda estão pegando ritmo. Então, eu gosto muito, muito mesmo da leitura. Aqui vai ter que ser 100% leitura. Levar o jogo para o live, analisar. Mas, eu acho que pode ter um bom cenário para o Leis Santos. O time do São Paulo tem sido bom, forte dentro da sua casa. Sempre é um mandante muito poderoso. Então, eu gosto muito dessas estatísticas. O time do Santos também vem bem. Marcou primeiro nas últimas quatro. Marcou nas últimas oito. Só que está jogando contra time muito fraco. Então, agora eu acho que vai ser um desafio mais difícil para o Santos. E eu acho que contra o São Paulo, eles vão ter bastante dificuldade. Vejo o São Paulo muito forte nesse paulista. Acho que vai ser um time que vai dar trabalho esse ano. Está formando um elenco bem legal. Já estava com uma estrutura pronta do ano passado. E está com um elenco forte. Então, deve vir bem aí. Está confiante. Acabou de ser campeão em cima do Palmeiras. Então, eu gosto. Vou levar aqui para o jogo e dar uma olhada no live. 21 e 30, vamos ter Fluminense e Vasco. Outro jogo clássico. Outro jogo que pode trazer um pouco mais de liquidez. Fico com medo só pelo horário. Como é um jogo bem tarde, às vezes a liquidez cai. Mas vamos levar para o live. Vamos ver. Cara, para mim, o time do Fluminense é muito mais preparado e estruturado que o time do Vasco. Vi alguns lances, algumas coisas dos jogos do Vasco contra o Flamengo. Fez até um bom jogo. Mas eu acredito que o time do Fluminense está acima. Eu acredito que o time do Fluminense está mais preparado. Eu acho que dos cariocas é o time mais encaixado. Não o melhor elenco. Não o melhor elenco. Eu acho que o elenco do Flamengo é melhor. Mas eu acho que o time do Fluminense é o que está mais entrosado. Que está com o melhor futebol. Que está jogando melhor. E pegando agora o time do Vasco dentro de casa. Eu acho que o Fluminense está mais preparado. Está mais forte. E tem aqui a possibilidade de um lei Vasco. Também é um lei para ele. Também é um lei mais difícil. Mas eu acho que pode encaixar. Eu acho que o estilo do Fluminense está bem mais trabalhado. Está um estilo mais pronto. Mais forte. Então pode encaixar muito bem aqui nesse jogo. É outro jogo que eu trago. Lembrando que esses dois são jogos estaduais. Eu vou com bastante calma. Analisar bem o jogo. Olhar. Me preparar bem. Utilizar muita leitura aqui nesses jogos. Por ser início de temporada. Na bola parada. Quatro jogos me chamaram a atenção. Primeiro um aqui que eu não tinha comentado. Jogo duro para a Meteor. Mas para mim. O time do Bolonha vem fazendo uma bola parada muito boa. E tem sido um time muito forte dentro de casa. Então gosto deles dentro de casa. Acho que vale muito a pena ficar de olho. A Fiorentina tem uma boa bola parada também. Mas acho que o Bolonha está à frente nesse quesito. Então vou tentar trabalhar as bolas paradas ofensivas do time do Bolonha. Mas não quero pagar nenhuma contra a Fiorentina. PSG e Real Sociedad. Cara, acho que o time do PSG também pode sofrer muito com bola parada. A bola parada do time do Sociedad é muito poderosa. Então eu quero pegar as bolas paradas a favor do Sociedad no Lei PSG. Provavelmente. Ou no mercado de gols. Lázio e Baia de Munique. Cara, aqui eu não quero ficar exposto nas bolas paradas da Lázio. Contra o... Tô no Lei Lázio. Se tiver bola parada eu vou fugir. Tô fora. Mas caso o time do Baia não dê padrão. E eu puder pegar algum a favor do Baia. Eu gosto. O Baia tem feito bastante gol de canto. Apesar dele estar com dificuldade de fazer gol. O Harry Kane tem bons números na bola aérea. Tem bons jogadores na bola aérea. E eu acho que eles podem ganhar nesse quesito. É um jogo onde eu vou levar essa bola parada um pouco pro live. Quero ver como a Lázio vai se defender nelas. Mas no campeonato alemão o Baia tem sido muito forte nas bolas paradas. Tem se saído muito bem. São Paulo e Santos. Cara, esse aqui vai ser muito pro live. Mas o time do São Paulo tem uma bola aérea boa. Eu gosto da bola aérea de São Paulo. Desde o ano passado. Eu acho que não caiu muito. Porque tem muitos jogadores do mesmo patamar. Acrescentou jogadores bons aí que entraram no elenco. Então acredito que a bola parada deles se mantenha boa. É um jogo onde eu vou analisar. Levar pro live. Quero ver uma, duas bolas paradas. Pra ver se eles mantêm esse ritmo. Mas eu duvido que eles tenham caído essa excelência deles da bola parada. Eu também preciso ver muito como é que tá a bola parada defensiva do Santos. Pra comparar aqui. Beleza? Eu não gosto de pegar muitas estatísticas, igual eu falei. Porque, tipo, às vezes o Santos pode ter feito muito gol de bola parada nesse começo da temporada. Mas contra times muito fracos. Sei lá. Eu nem lembro aqui os times. Vou pegar aqui os times portugueses. Santo André. Esses times, cara, que tem zagas muito fracas comparada à do São Paulo. O São Paulo, eu tô me pegando muito pelo que eu vi do jogo contra o Palmeiras. E muito do que eu já vi ano passado do São Paulo. Rebeca remontada. Muita aí leitura de jogo, cara. E pra gols, somente um jogo chamou minha atenção nesse dia, cara. Eu acho que vai ser um dia bem duro. Os jogos bem duros, bem difíceis. E é Lasso e Baia. Cara, se o time da Lasso vinha pra cima. Tentar marcar no Baia vai dar espaço. E aí pode aumentar a tendência pra gols. Eu acho que o time do Baia não vai vir com moleza. Vai ser um jogo bem aberto. Pra mim aqui, se tem um jogo com tendência de over 2,5 de ambas marcam, é esse. Esse aqui pra mim é o jogo mais over do dia. É o que eu acredito ter uma tendência mais forte pra gols. Quero agradecer demais sua presença novamente. Pedir sua inscrição, seu like. Tamo junto. E amanhã tem mais vídeo trazendo mais análises de Europa League, Conference League e muito mais.